Música Me dá uma noite de prazer Tô embora, tô na hora Eu quero ser o seu amor Tô pra me entregar E aí, paixão O meu coração Tá chorado, tanto desejo Eu quero ser o seu amor Tô pra me entregar Tudo que eu quero agora Eu quero ser o seu amor 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 Turma lá também, por favor, aparecer aqui Tô junto Pessoas também, por favor A Oelio, a Lua Antônio, o Gachelo, o Vitorino Tô junto Eu quero ser o seu amor Eu quero ser o meu amor Eu quero ser o seu amor Eu quero ser o seu amor E dá uma noite de prazer Jogos de Deus, meu Deus